Ei, os meninos! Quanto tempo, hein? Nós estamos aqui juntinhos para continuar a ecologia linda e maravilhosa pra você. A ecologia é a melhor matéria que tem, não tem como fugir da ecologia. Tudo na vida é ecologia. E nós vamos hoje te explicar todos os comportamentos dos seres vivos na natureza, ou seja, como eles interagem entre si, hein, Juan? Que disciplina é essa? Isso nós estamos falando de relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser de dois tipos, harmônicas ou desarmônicas. Mas hoje nós vamos focar nas relações paz e amor, good vibes, que são as relações harmônicas, tá? E entre as relações harmônicas, Renato, tem entre indivíduos da mesma espécie e espécies separadas. Como que a gente fala sobre elas? Mesma espécie, interação, intra-específica. Espécies diferentes, interação, inter-específica. Anota aí, hein? É, eu gosto de falar sempre que... Professor, eu sempre confundo, nunca lembro o que é o que. Quando você sai de uma cidade pra outra, qual ônibus que você pega, Renato? O ônibus! Amigo ônibus! Gente, se corre pro ônibus! Eu consigo! É o inter-estadual. Urbano ou inter-estadual, exatamente. Então, quando você vai de um lugar pro outro, é inter-urbano, inter-estadual. Então, se é de uma espécie pra outra, inter-específica. Se é dentro da mesma espécie, intra-específico. Dentro. Então, agora a Renata vai começar explicando pra vocês qual é a relação intra-específica dentro da mesma espécie que a gente acha lindíssimo que tem no ambiente natural. Levanta aí. Dica pra vocês, hein? É a colônia! Mas não é essa aqui que tira a suvaqueira vulgo cercesão, não. A colônia, dentro da natureza, ela é uma interação em que vários indivíduos da mesma espécie estão unidos fisicamente. Tanto que você não consegue distinguir um organismo do outro, porque eles estão unidos, eles estão colados. Agora, existe uma diferença entre colônias. A colônia homomorfa, homo de igual, eu não consigo separar esses indivíduos nem na sua forma. Morfa significa forma. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem de várias esponjas. Elas não têm, basicamente, uma separação entre um indivíduo e o outro. Elas são aglomerados de indivíduos formando uma colônia homomorfa. Observe também nos corais. Os corais, eles têm ali uma aglomeração dos mesmos indivíduos, só que você não consegue separar o Frederico do Adolfo, o Adolfo da Justicrede e a Justicrede do Jerônimo. Então, ali, existe uma aglomeração homomorfa. Lembrando que o coral não é um único indivíduo, né, Renata? São milhares de indivíduos muito pequenininhos que formam um único coral. Desse da imagem que você está vendo. Unidos fisicamente. Existe também a colônia heteromorfa. Hetero de diferente e morfo de forma. Existem formas diferentes em indivíduos que estão ali unidos fisicamente. Gente, você já deve ter visto esse serzinho aqui, ó, e pensou. Ah, é uma água viva. Porém, entretanto, todavia, águas vivas ficam dentro da água, flutuando ali, nadando. As caravelas, elas têm uma parte flutuante superficial que fica boiando na água porque ela se enche de ar. E existem esses tentáculos aqui embaixo. Se eu falar pra vocês que cada estrutura dessa é um grupo de seres vivos da mesma espécie. Essa parte flutuante corresponde a um indivíduo que capta o ar, se infla pra ficar boiando. E esses tentáculos aqui, cada um desses é um outro indivíduo diferente. E essa parte é responsável pela captura de alimentos, pela defesa do animal e também pelo China Humps, que é a reprodução. Exatamente. E a caravela, ela vai estar nesse formato flutuante só na época reprodutiva. O resto, ou o começo da vida dela, ela fica lá no fundo do solo marinho, lá, ó, plana, com toda a colônia bonitinha, plana. Aí chega na época do China Humps, ela vai flutuar pra liberar óvulos aí, espermatozoide pra todos os lados. Então, fechando a colônia, hein? É um aglomerado de indivíduos unidos fisicamente. Se a colônia for homomorfa, não existe distinção na forma entre esse aglomerado. Se a colônia for heteromorfa, existem diferenças entre as formas desse aglomerado de indivíduos, tá bom? Exatamente. Agora, o próximo de relação intraespecífico que nós temos é sociedade. A sociedade, ela vai ser um aglomerado de indivíduos de mesma espécie, só que cada um realiza uma função diferente. Ué, professor, mas eles estão aglomerados onde? No mesmo espaço, pra sobreviver. Então, se a gente pensa, por exemplo, em uma colmeia de abelha, a gente não pode falar que é uma colônia. Aquilo é uma sociedade. Dá uma olhadinha nessa imagem pra você ver os diferentes tipos de abelha. Vai ter o Zangão, que é o macho, né, Renata? Vai ter a rainha, vão ter as operárias. Então, cada um tem o seu papel, a sua função. Pra ficar mais claro, quando a gente fala em sociedade humana, nós somos uma sociedade, né? Cada um tem a sua função e nós vivemos no mesmo ambiente. Só que como nós somos indivíduos que chegaram a todos os locais do planeta, né? O nosso ambiente é o planeta Terra, né? E cada um executando uma função específica, pra que todos tenham ali recursos suficientes e condições pra sobreviver. Que nem na nossa sociedade. Na verdade, a nossa sociedade, ela foi baseada no comportamento desses animais. Observe esse formigueiro aqui. Existe uma divisão de trabalho. Existem as operárias, que vão cuidar das ninfas, dos filhotes, até chegarem à fase adulta. Existe a rainha, que é a reprodutora. Ela tem uma alimentação especial, que nem a abelha rainha. Por isso, elas são grandes e ovulam o tempo todo. Isso, inclusive, liberam hormônios que vão impedir as operárias de se reproduzirem. E tem o zangão, que fica ali, China Humps, né? Se reproduzindo o tempo todo apenas com a rainha. E também defendendo aquele grupo social. Exatamente. Então, agora, nós vamos falar sobre relação interespecíficas, de espécies diferentes, tá? A primeira relação é a cooperação. Renata, o que é uma cooperação entre indivíduos ou entre espécies? A cooperação é quando um ajuda o outro e ambos se beneficiam. Lembra que nós estamos falando de relação harmônica? Então, a cooperação pode ser chamada de protocooperação. Porque ela quer dizer uma ajuda mútua, porém, não há uma dependência total. Ó, anota isso aí que a Renata falou. Não há dependência total na cooperação ou na protocooperação. Observe essa relação interessante aqui. Nós temos um pássaro dentro da boca de um jacaré. Como é que ele não preda esse jacaré? Porque ali é um alimento muito fácil. Porém, aquele pássaro chamado palito está executando uma função crucial, que é a limpeza dos dentes. Imagina, Rua, eu chegar para você e te oferecer um tratamento dentário totalmente gratuito, sem você se disponibilizar nem sair da sua casa para poder recebê-lo. Enquanto isso, o pássaro está ganhando alimento. Claro. Ou seja, ele está beneficiando também com a cooperação. Mas se cada um for para o seu lado, eles têm prejuízo, Renata? Não tem problema nenhum. Eles só vão deixar de se oferecerem ali aquela ajuda mútua, porém, sobrevivem tranquilamente separados. Exatamente. Essa é a diferença entre protocooperação e mutualismo, que é o próximo agora que nós vamos explicar. No mutualismo, existe uma total dependência dos organismos. São espécies diferentes, cujos recursos dependem uns dos outros. Então, se eu separá-las, elas não conseguem sobreviver. Dá uma olhada nessa imagem. A priori, você pensa que é uma mancha, né? Num tronco de árvore. Será? Porém, é uma relação ecológica entre duas espécies diferentes. Existe a alga que está fazendo fotossíntese e oferecendo o alimento para um fungo que está ali fornecendo umidade e condições para essa alga realizar a fotossíntese. Se eu separo a alga do fungo, a alga perde as condições de fazer fotossíntese e o fungo perde totalmente o seu alimento. Ou seja, há uma dependência mútua entre eles. Por isso, o nome? Mutualismo. Ou seja, um sem o outro vai acabar morrendo. Um outro exemplo de mutualismo que nós temos é o ser humano com a flora intestinal, né? Quando a pessoa ouve flora intestinal, acha que são flores da barriga, né? Mas, na verdade, a flora intestinal é composta por trilhões de bactérias que fazem com que o nosso intestino fique regularizado. Se a gente toma um antibiótico, por exemplo, ele mata boa parte dessas bactérias. Então, desregulariza a flora intestinal, causando diarreia, desconforto abdominal. Então, nós precisamos das bactérias boas no nosso intestino. É um processo de mutualismo. Se a gente perde essas bactérias, a gente pode até morrer, não é? Por falta dessa cooperação ou desse mutualismo, melhor falando. A próxima relação, então, é o inquilinismo. O que é o inquilinismo? Inquilinismo é aluguel, né? Então, é como se fosse assim... Ah, quem aluga uma casa sempre fala que ele é meu inquilino. O que é o inquilinismo? É quando uma planta, por exemplo, uma orquídea ou uma bromélia fica no tronco da árvore, alugando aquele espaço, mas ela não causa nenhum dano. Quando a gente olha um orquídea ou uma bromélia na árvore, ela não penetra a casca da planta ao ponto de sugar material daquela planta. Ela só quer ficar ali pelo espaço. Por quê? Como elas vivem em regiões de floresta, aquele galho mais alto vai permitir com que ela ganhe mais luz durante o dia e que ela ganhe mais água durante a noite com a umidade. Então, nesse exemplo de inquilinismo, é uma planta que está ocupando espaço em cima de outra planta apenas para sobreviver. Ela não causa danos àquela estrutura. Tudo bem? Então, não existe dano. A planta ganha e para outra planta tanto faz, para a grandona. Ela está ali mesmo, né? Então, tanto faz para ela. Agora nós vamos falar de comensalismo. Nha, 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 nha. Relação harmônica em que um indivíduo se alimenta de restos de comida do outro. Dá uma olhada nessa imagem incrível. Não é uma nave espacial. Não. Não é uma aeronave qualquer. Olhem. Lá no céu. Acho que é um pássaro. É um avião. É uma arraia. E essa arraia, ela está coberta de rêmoras. As rêmoras são animais que ficam ali circundando tanto a arraia quanto tubarões para se alimentar de restos de comida que esses animais acabam deixando ali ao seu redor. Exatamente. Tem muita gente que acha que a rêmora fica ali sugando o sangue da arraia do tubarão, né? Mas, na verdade, quando o tubarão come um pedaço de peixe, sai um pedacinho de comida aqui na boca, ela vai lá e ó, pronto. E dá uma olhada nessa cabeça dessa rêmora para você ver. Ela é tão especializada na convivência com esses animais grandes, como o tubarão e a arraia, que ela fixa na estrutura desse animal para que ela não tenha gasto energético. Então, enquanto o animal grande está lá nadando, ela se prega, fica de boa ali dando uma sonequinha, né? E aí ela não tem gasto energético. Quando ele come e sobra um restinho de comida para ela, ela vai lá e, pá, come esse resto de comida, está alimentada, está ótima, né? Tudo certo, relação harmônica. Agora, vamos para a sinfilia. Sinfilia é uma relação em que um organismo produz alguma substância para alimentar outro. Olha que bonitinho que essas formigas fazem. Elas criam pulgões como se pastores criassem ovelhas. Inclusive, a relação de sinfilia pode ser considerada um pastoreio. Porque elas separam ali espaços como se fossem currais para que aqueles pulgões fiquem cercados. Elas fornecem alimentos para eles, porque eles se alimentam ali de seiva de planta açucarada. E essa seiva açucarada, ela vai se concentrar no intestino do animal e ele vai liberar no seu ânus. E adivinha? Pocosinho. É, as formigas vão ficar ali, ó, bem de prontidão, lambendo aquele açúcar disponível que os pulgões produziram. A formiga teve dano, Renata? Não. O pulgão teve dano? Não. Então, se nenhum teve relação negativa, é uma relação positiva, harmônica. Agora, falta uma só. Qual que é a última, Renata? É a foresia. Foresia é quando um organismo, ele não consegue se deslocar a um espaço ali para ter condições de se reproduzir. Isso acontece muito com plantas. Existem alguns frutos de plantas que têm estruturas externas específicas para se aderir ao corpo de animais. Ah, se eu não consigo alcançar aqui um território para me reproduzir a uma certa distância, para ter variabilidade genética e ocupação em outros territórios, eu vou pegar um Uber. Esse Uber animal é chamado de indivíduo que realiza a foresia. Uber natural. É. Essa relação é quando um organismo precisa ser transportado por outro para alcançar os seus objetivos finais. E eu imagino que você já tem ido para a roça, para o parque, para a fazenda, para algum lugar. Quando você passou no meio do mato, assim, veio aquele monte de picão, ficou preso na sua perna. Ou aquele monte de carrapicho, né? Que é aquela plantinha cheia de espinhos. Já pegou muito picão, Juan? Na perna? É. Bastante, olha, que tá andando no meio do mato. E carrapato, já pegou carrapato? Muito. Nossa, já achamos carrapato nos lugares que não posso contar. Depois de ficar muito tempo no meio do mato. Na axila, gente. Na axila, aqui, olha, debaixo do cabelo. Ei, mas vocês estão com um pensamento podre, hein? Ó, então, essas plantinhas que se pregam na gente, quando a gente vai para o meio do mato, também fica preso nos pelos dos animais. E é isso que a Renata está falando. E esses animais vão auxiliar na dispersão dessas sementes. E essa planta vai se espalhar mais rapidamente. Interessante, né, gente? Tá vendo como o reino animal consegue explicar muita coisa? O reino vegetal é surpreendente. Essas são as interações entre os seres vivos. A harmônica. E você que ficou até aqui, nós te agradecemos muito. E se te ajudou na sua prova, no seu conhecimento sobre a vida. Não deixe de compartilhar com seus colegas. Não deixe de fazer o bem. Dá aquele like. Também se inscreva no nosso canal para que a gente sempre possa produzir conteúdo aqui para você com muito carinho. Tá bom? Exatamente. A gente faz isso com muito carinho. Então, participa aí, deixa um comentário e manda para o seu colega, tá? Então, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.